A dança é do povo Kuikuru, habitante do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Eles foram os primeiros a se apresentar nesta quarta-feira do Festival de Cultura, que integra os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. O espaço é feito somente para os indígenas que participam do evento. As etnias se apresentam umas para as outras, mas não é só com atrações tradicionais que o festival é feito. Os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas são uma competição esportiva, mas não é só isso. É também um espaço para troca de conhecimento e cultura. Aqui no entorno da arena onde vai ocorrer a competição, por exemplo, os próprios indígenas organizaram uma espécie de feirinha de artesanato informal. Os Jogos, para a gente fazer intercâmbio, conhecer os parentes, nós conhecer, se divertir e também vender o nosso artesanato. Eu vim porque amo esporte e estou aqui, dá força aos meus parentes também. Embora o evento seja aberto oficialmente nesta sexta-feira, o movimento já tinha começado. E os turistas de outras regiões do país faziam o primeiro passeio nos arredores dos Jogos. Fiquei curioso para ver como é que iam ser esses Jogos, para ver as etnias, para ver a interação entre eles, essas coisas. Nhatik, do povo Kayapó, no Pará, não falava português, só o dialeto nativo da etnia. Uns trazem arte e outros mensagens, como a Kassui, da etnia Tabajara do Ceará. Ele corre maratonas com os pés descalços. As medalhas se acumulam no peito e chamam a atenção de quem passa. O indígena veio a palmas com o artesanato, mas trouxe junto uma lição. Eu sou veterano, eu tenho mais de mil vestes aqui e troféu. Eu vim mais para sentir o carinho do povo e conscientizar também meus parentes índios, tá? Que o esporte, a atividade física é o melhor plano de saúde que nós temos, tá? O corredor de pés descalços chamou a atenção de quem passava, inclusive da família da Vanessa, que é nadadora. Ela ficou impressionada com as medalhas de Kassui, comparou com as 11 que ela já ganhou. Mas nada deixou mais curiosa que a natação dos jogos, que vai ser no Rio. É diferente, porque eu fico na piscina e eles vão estar no lago, então é meio diferente pra mim. É diferente, porque eu fico na piscina e eu fico na piscina e eu fico na piscina e eu fico na piscina. Eu fico na piscina e eu fico na piscina.